Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 12, está escrito, A nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém, nossos olhos estão postos em ti, amém queridos? Onde você está focando? Nos problemas? Nas lutas? Você está olhando para si mesmo, para a tua área emocional que está abalada diante da situação? Não, irmãos, Josafá, que significa Deus julga, ele estava vivendo um momento de beco sem saída, aos olhos humanos estava cercado por três nações poderosas, e ele quando recebe a carta, que três nações que estavam fortemente armados, arregimentados, com poder bélico, aos olhos humanos seria derrota para o povo de Judá, mas Josafá, Josafá, teve atitude, a primeira atitude dele foi entrar no templo, mas convocou todo o povo, um ajuntamento solene, foi uma convocação, nós estamos numa grande batalha, e o inimigo é poderoso, mas nós vamos invocar o Deus Todo-Poderoso, nós vamos invocar as promessas de Deus, então o primeiro passo para que haja mudança na nossa vida, conserto, e Deus falou muito ao meu coração, que hoje Deus quer conserto da sua igreja, porque nesses dez dias Deus vai fazer o impossível se tornar possível na sua vida, a despeito da crise, a despeito das circunstâncias as quais você está vivendo, parece que você está cercado, você não vê a escapatória, mas o teu socorro vem do Senhor, essa é a boa notícia, como disse o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele se lembrou, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, é um Deus que está acima de tudo, é um Deus transcendente, é um Deus presente, Deus Emmanuel, que está pronto para interagir na nossa vida, mas o primeiro passo tem que haver conserto, arrependimento, e todo o povo entrou num mover de oração, de jejum, de consagração, e aquele momento houve quebrantamento, pessoas que estavam em pecado pedindo perdão, a Bíblia fala em provérbios capítulo 28 verso 13, aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, e Deus se agradou do ajuntamento, daquela convocação, e todo o povo unidos, oraram, clamaram, em jejum, e a Bíblia fala que Deus se alegrou, e Deus levanta o seu profeta, essa é a ordem, paga o preço, faça a tua parte, e Deus vai levantar os seus profetas, para testificar a tua vitória, hoje a igreja corre atrás dos irmãos benção, você é uma benção, você tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, fala quando nós oramos, a Bíblia fala, Mateus capítulo 6 verso 6, entra no teu quarto, e Deus que te vê em secreto, em secreto Deus vai te recompensar, e amados, e o profeta chamado Jaziel, significa Deus vigia, Deus está vigiando você, Deus está olhando para você, está dizendo para você, essa luta não é mais vossa, mas é do Senhor, oh amados, isso é tremendo, Deus se alegrou, e Deus disse, esse problema que é grande para vocês, é agora, é meu problema, eu vou agir, e agindo eu, quem impedirá? Irmãos, e Deus deu uma estratégia, vá ao encontro dos inimigos, não para lutar, mas vão lá louvando, queridos, olha que arma poderosa, primeira arma, palavra, Josafá orou as promessas de Deus, reivindicou as promessas de Deus, a oração, louvor, são três armas poderosíssimas, que arrebentam a fortaleza de Satanás, irmãos não é tempo mais de ficar acuado, amedrontado, pessimista, diante do quadro econômico, dando ouvido aos comentaristas, você tem que crer, que o reino de Deus quer interagir na tua vida, vem ao teu reino Deus, na minha casa, na minha família, na minha vida, no meu dia a dia, que o Senhor vai fazer a diferença na tua vida, você não depende de circunstâncias adversas, ou pacotes econômicos, você tem um Deus, que é o teu supremo pastor, e que vai suprir as tuas necessidades, assim, o povo orou, unânime, e agora eles vão para a guerra, não para lutar, Deus falou, vá ao encontro, que coisa louca, vão louvando, e quando chegaram até o arraial dos inimigos, estavam todos mortos, porque Deus mandou uma confusão no arraial do inimigo, eles se mataram entre eles, e chegaram o povo de Judá, para saquear, três dias, sabe o que o Senhor me falou? Para dizer para a igreja, chegou o tempo do milagre de Deus na sua vida, porque você não vai ficar no chororô, não vai ficar contemplando o tamanho do gigante, mas você vai ao encontro do problema, mas vai orando, vai profetizando, e vai falando, quem é Deus na tua vida, Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa, imagina, quando você vai louvando a Deus, quando você vai glorificando a Deus, Deus coloca os inimigos em confusão, melhor arma contra defesa, é o ataque, chega do crente ficar aí acuado, amedrontado, nós temos que nos levantar e dizer, Senhor me coloco na brecha, na minha casa, na minha família, e Deus vai abençoar a tua casa, a tua família, não vai entrar uma flecha do diabo, não vai entrar um encantamento de Satanás, porque a Bíblia fala, contra Jacó não vale encantamento, se a mão de Deus está sobre você, meu querido, se você está no centro da vontade de Deus, cai a mil ao teu lado, dez mil ao teu direito, você não será atingido, mas luta, tribulação, prova a nossa fé, se a nossa fé está fundamentada na Palavra de Deus, você prevalecerá, e o que aconteceu? Os inimigos foram desbaratados, e o povo voltou, três dias foi o saque, voltaram louvando a Deus, aquele lugar que seria o lugar da desgraça, foi dado o nome, Vale da Benção, Vale da Benção, Deus está fazendo na tua casa hoje, Vale da Benção, o teu negócio é Vale da Benção, é o lugar da Benção, porque Deus hoje coloca os inimigos por terra, é recado de Deus, é palavra profética.